Mais uma vez aqui, Manucletes, um baixa nota E... É pá, se você ainda não faz parte do canal, se inscreve Compartilha o meu vídeo nas redes sociais Olha, aí na parte onde você vai se inscrever Tem um sininho que você deve clicar Porque o YouTube já não está, é pá A entregar os vídeos nos inscritos Então, é pá, se você puder fazer isso, se inscreve E clica ali no sininho e é a tropa Então, família, é pá, hoje É um domingo É um dia normal, é pá Vamos ver o que vamos fazer Um gajo vai ter que ir fazer um trabalho aí no cyber É pá, vou pausar lá um pouco Fazer o trabalho que eu tenho que fazer É pá, fiquem comigo É pá, compartilha aí o vídeo com os dois amigos É pá, compartilha, compartilha, Manu Compartilha-se, Manu Ah, e não só O meu quarto ainda está uma confusão Como vocês podem ver, ainda está uma bagunça É Eu ainda Quer dizer, eu já comprei Calma, essas cenas aí Só falta jão, gajo É pá, começar jão É pá, amobiliar a casa e não sei o que Mas é pá, vou fazer um vídeo também sobre isso, já Fiquem atentos para isso É pá, eu vou Eu vou Vou encomendar um Uber aí E aí, nos vemos daqui a pouco E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Também não sou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, família, vou fazer um vídeo aqui da, todo o processo aqui no restaurante, não sei o que, vocês vão ver como é que isso é e tudo muito mais. E aí, olha, isso é bom. E aqui, olha, isso é bom. O que é isso, pessoal? O que é isso, meu irmão? Tudo bem? O que é isso, pessoal? Obrigado, senhor. Temos aqui lasanha. Você vai gravar meu vídeo também? Eu vou. Não se preocupe. Só me dê um pouquinho de minuto. Eu vou. O que é isso? Para meu canal de YouTube. O que é, pessoal? Como você está fazendo? Eu estou gravando um pouco de tudo. Eu posto tudo no YouTube. O que você está fazendo, pessoal? Tudo bem? Eu estou gravando. Estou gravando? Estou gravando agora. Mas agora está ficando lentamente. Para postar no meu canal aí no YouTube. Não, eu só vim para calar um pouco, mano. Mas o nosso amigo está calando aqui. Mas você está perto? Não, não em Miami. Você está em casa? Eu não estava fazendo nada em casa. Eu estava pensando, vamos lá. Vamos lá, vamos lá e calar um pouco. Com o Uber. Com o Uber. Quanto você custa? 6, 7 dólares. Não muito. Não. Não. Tudo bem, pessoal. Com o meu cachorro. É o meu cachorro? Não, sim, sim. Está funcionando. Está funcionando. Ok, pessoal. Vamos continuar fazendo o vídeo. Temos aqui também uns pães aí que eles vendem. Ou é delicioso. Não sei quem. Margarita. Como você está? Estou morrendo. O que você quer dizer que você está morrendo? Estou morrendo? Estou morrendo. O que você quer dizer que você morrendo? Estou morrendo. Você tem outro trabalho? Estou morrendo. Onde? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, 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 ok. Ok. E aqui, é a padaria onde eles vendem os pães e não sei o que. Temos aqui uns bons pães e tudo mais. Vão ir me ver aí. Essa é a parte das massas. Eles têm um monte de massas, para você ver. Aí, dá uma. Essa é a parte das massas. Eles têm um monte de massas. É uma proposta. Aquí do of course. Aqui está tudo mais. Tudo está bem? Eu já peguei. Não, estou só gravando algumas coisas e vou postar o meu canal no YouTube. Essa é a parte das caixas, onde tem o peixe, onde tem o bifes e tudo muito mais. Temos aí lagostas, temos aí camarões. E essa é a parte onde eles fazem tudo. Tem o bar também, eles vêm nas bebidas e não sei o que. Vamos lá, vamos lá. Temos aí, mano. Temos aqui algumas sobremesas e não sei o que. Temos também aqui umas sobremesas e não sei o que. E não sei. Temos também aqui umas sobremesas e não sei o que. Esse foi o meu dia, espero que gostem do vlog, deixem comentários, deixem um like muito importante aí, se inscrevam no canal, compartilhem o meu vídeo e nos vemos no próximo vlog.